Olá gente, tudo bem? Corretor de imóveis Mário Guerreiro e nesse vídeo vou falar do projeto Curipenha. Esse projeto maravilhoso, ainda restam algumas pouquíssimas unidades, com opção de vaga de garagem, plantas com dois dormitórios de 40 metros quadrados, uma localização muito boa, realmente com um lazer completo e bem na frente da Marginal Tietê, ao lado do Burger King. Com acesso às principais avenidas de São Paulo. Projeto que se enquadra dentro do programa Casa Verde Amarela e como são as últimas unidades, a Curipenha fez algumas baixas de preços para as últimas, no mês de julho de 2021. Então me consulta para ver se ainda tem disponibilidade e quais os preços. Obrigado gente, por assistir até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para estar acompanhando sempre o mercado imobiliário. Corretor de imóveis Mário Guerreiro sempre lutando para fazer o melhor negócio para você. Um abraço e fique com essas imagens maravilhosas. Corretor de imóveis Mário Guerreiro sempre lutando para as últimas unidades. Corretor de imóveis Mário Guerreiro sempre lutando para as últimas unidades. Corretor de imóveis Mário Guerreiro sempre lutando para as últimas unidades. Corretor de imóveis Mário Guerreiro sempre lutando para as últimas unidades. Corretor de imóveis Mário Guerreiro sempre lutando para as últimas unidades.